oi gente bonita tudo bem com vocês gente hoje viemos comemorar o aniversário da minha mãe e minha mãe sempre teve muita vontade de comer no plinios no plinios burgui que pra quem não sabe eu caí que viemos aqui muitas vezes provar os hambúrgueres era muito a vontade da minha mãe então combinei com o irmão com a minha avó e com caíca e tá aqui ó todo arrumado é meu pai pra gente vim comemorar o aniversário da minha mãe no plinio só que ela ainda não sabe a minha volta aqui é o bolo a mãe está lá agoniada mas já era pra você tá vindo que eu tô a 15 minutos você não pegou o carro lá no meio da entrada lá pegou fogo eu caí que atrás do pé explodiu explodiu no trânsito e assim ó na ponta aí você não sabe né para entrar na ponte assim é uma coisa aí depois da ponte do radar isso mas aí eu fui entrei na ponte aí você tem que sair pra cá senão você entra na marginal aí eu falei vou entrar aqui atrás desse carro porque ele vai acelerar muito rápido eu entrei na frente dele parou o trânsito coisa de 20 segundos o sério que deu a gente viu que botava atrás de nós aí começou a sair fumaça e você passou foi tipo como o exemplo como daqui lá não derrima ali eu te vou escutar um barulho aí olhando retrovisou assim aquele fumaça cedo assim já enfim vamos esperar a minha mãe chegar comemorar o aniversário o pai falou é a o pai falou a senhora é muito desconfiada chega sem graça não vamos comer vamos me troquei aí calma ele estava limpando o carro calma eu falei ele estava no momento dele nada eu estava esperando você responder né porque ele estava esperando o iguinho porque ele achou que o iguinho ia com vocês eu falei não pai o iguinho vai vir com a vó aí eu fui tirar sandália vixi que estresse eu de completo há anos esse estresse todo eu sou desistente a ver maria tudo bem não aí ela saiu com a bolsinha lá fora e aí vamo só lhe espera um pouquinho ai 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 eu entro pra lá a ver maria hoje é seu dia tirou o salto você então precisa fazer uma burrada lá vixi tá vendo calma muita calma a vó saiu eu to nem vim a vó saiu eu tava com ela tá vendo aqui brigando e quinho a vó saiu eu vou assim arruma aí que nós vamos fazer o sol aí eu aonde aí ele falou assim se arruma aí eu tô ficando com melânia aí falar com melânia com sol daqui a pouco tem conta aí vinho vou trabalhar pra lá cadê a Júlia? tá na faculdade vai lá pra fora passar por no carro ai minha mãe é muito estressada gente ó saiu no ar ó mãe mas a senhora também quando você vai sair se arruma em 5 segundos? não eles me dão mensagem quando assim se arruma e nós vamos sair eu vou tomar banho ninguém viu ninguém ó ninguém foi cortar cabelo voltou tomou banho e ele e ele tomou banho daqui a pouco você vai sair se vai limpar carro ele foi arrumar o carro deixar o carro bonito eu peguei pequeno e a moça coloquei no lado e aí? vixi que estresse gente vixi que ficou agora saindo ela não viu? eu nem vi a bolsa ainda eu não vi a bolsa ainda eu não vi a bolsa ainda eu não vi a bolsa ainda eu fui lá em casa e falei assim eu vou trabalhar vou no show que você é aonde? eu não olhei na cara dele? foi isso que ele tá mentindo mas assim ela não não, eu não falei que ia trabalhar porque ia ter show no Carindé é no Carindé mas eu tô pensando na cara da pessoa eu peguei um arzinho esse menino tá mentindo esse menino tá mentindo é que eu não subi na vó porque se eu pudesse subir do lado gente, olha o celular novo da minha mãe ó deixa eu ver caraca a de mim quem me deu outra pro Kaique Kaique, olha o celular novo da minha mãe oxe 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 é que diferente muito né uma sensação de que tá quebrado que alguém pegou com raiva e ai caraca velho é um novo Samsung né que chiqueza baby big arrasou no presente olha a capinha quem vai comprar pra mim a capinha diferenciada caraca caraca é muito bom seguiu que é esse ó eu vou de hambúrguer de costela hambúrguer de costela é boa é o campeão de vendas sou chato com comida velho pra falar que é bom tem que ser bom tem batata frita todos na ponta das Dainate pra aproveitar eu não vou pegar eu vou pegar esse aqui eu não vou pegar de costela eu não vou pegar de costela eu gosto que vocês gostam de costela também eu não vou pegar de costela ela vai atacar a vista dilatada é uma vez mais gostoso e esse né que é o tipo estela aí a bebida eu vou no discípulo eu quero refri e a senhora só pode morar na terra de nutella a coxinha daqui é maravilhosa ó já vou dar uma dica para todo mundo como esse aqui está aí não deixa ninguém mentira eu não vou comer bolinho de carne é de carne mesmo a gente vai ela já vai no rústico aqui é cheddar aqui é maionese é certeza e cheddar quero ver meu irmão meu irmão é aquele que não conta nada é bom não é eu peço que essa vez no cheio aqui depois o cara que a pena né é cv a mãe tá gostando de maionese eu sou pai só só aqui um show pensar você gostou da carne ou não mas carne de inglês mas pode ser aqueles que industrializados e não é carne mesmo as faltas de morar aqui às vezes 9 horas da noite a gente vinha da volta e comia e aí ela como cozinheira alelo é bom ela tá rebolando o queixo tá nem falando de cozinha durante 39 anos olha lá com vida ouvida ele vai vim para a boca dela que é o meu pai aí que minha avó nessa só costela é grande que foi ele achando grande barriga a minha vida a boneca é que minha boneca é uma boneca a cara é um peito de frango aí meu filho vai guia e brabo vai guia vai na força do ódio eu sou contra nós como é que doce mas isso aqui é melhor como você tá vendo eu tô falando não quer nem morrer deixa ele morrer na hora que ele pegar o catupiry que ele vai ver o quanto é bom seu pai o seu pai vem o meio de costela vem com o meio de costela vem com o meio de costela foi bom quando eu comi esse lanche eu falei piquinho no dia que você come se lança não vai querer comer outro que é o melhor lanche de frango na comida vida aí ó como cai que já sabe o quanto é bom ele já tá ali ó se deliciando é bom e aí e aí a mãe já dispensou os bons votos né vai assim mesmo A galera chegou animada E tá indo embora triste Deve comer até ficar triste Olha lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos em vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos em vida É peça, é peça É uma poção de peça É graça, é graça É uma moção de graça Glória a Deus Eita, até eu tô surpreendido Mas eu tô muito bem que você me comeu o gol tá... Eu dou o vídeo Eu dou o vídeo Eu não comeu a entrada E pra quem vai ser o primeiro pedaço? É a primeira pra quem É pra mim não vai ser É pode ser Primeiro pedaço Eu vou agradecer a todos vocês Por ter me dado no meu aniversário E foi o meu primeiro pedaço na família Eu senti que a coisa desse dentro de vocês É, eu tô entendendo É, eu tô entendendo É, eu tô entendendo É, eu tô entendendo Eu já te conheço a situação, velho Eu tô entendendo Eu tô entendendo Não, velho Vai ter, vai ter o meu também Vai ter o seu No seu, você tá vendo O meu é de cima Tá bom Gente, voltamos pra casa Cheios, cansados Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O Instagram do Pleniusburg Caso vocês se interessem, né E irem lá Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O Instagram deles E vão lá Tá bom? Pra vocês conhecerem mais Sobre hamburguerinha É maravilhoso, de verdade Já gravei outros vídeos lá E eu recomendo Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fico com Deus E até a próxima Tchau